Não acredito. Você está brincando. Era muito desconfortável. Então, desde o início, não nos demos bem. Nick, o que é isso? Me liga. Você está sendo injusta. Quando estivermos só eu e você. A polícia veio me ver. O que eles podem ter, você sabe? Eles não têm nada. Como sabem que eles não têm nada? Porque se eles tivessem alguma coisa, já teriam me prendido. E eu quebrei uma janela para poder abrir a porta. Daí eu fui lá no dia seguinte e voltei. E espaguete. Obrigada. De nada. Por que fez isso? Tenho as minhas razões. Deixa como está. Era frustrante ouvi-la responder daquele jeito, porque ela não sentia nenhum remorso pelo que tinha feito. Não deixei nenhuma prova. Não tem como provar que eu o matei.